Temos aqui um grão de areia. Que grão de areia? Ah, deixa eu aumentar para você conseguir ver melhor. Com o olhar atento e assim bem de perto, ele parece grande. Mas se colocarmos uma pedra aqui, tá vendo como o grão parece com uma poeirinha se comparado com a pedra? E se abrirmos a imagem para pegar a mim, a pedra e o grão, aí mesmo que essa insignificância do grão de areia fica mais aparente. No direito penal existe algo parecido com essa analogia que acabei de fazer. Quer saber? A insignificância nada mais é do que a compreensão de que o direito penal não deve se ocupar de fatos ou mesmo ações que sejam de menor relevância e de menor impacto. Então, se pretende reservar o direito penal para poder buscar censura e resposta àquelas ações que sejam efetivamente graves. O princípio da insignificância não está baseado em lei. A origem está no direito romano, com o termo jurídico em latim, minima non curat pretor. E o que significa isso? O pretor, ou seja, o magistrado que administrava a justiça na antiga Roma, não tratava de insignificâncias. Pode-se dizer também que existe uma origem mais próxima, verificada no século XX. Com as dificuldades econômicas depois da Segunda Guerra no continente europeu e o consequente aumento da criminalidade de Bagatela, furto de coisas de pequeno valor, nasceu o princípio da insignificância, vinculado inicialmente aos crimes patrimoniais. O furto de uma moeda é um crime, um crime com a tipicidade penal estabelecido no judiciário. Porém, o dano causado tem que estar associado ao tipo penal. Então, esse instituto, ele protege basicamente a associação do fato ao dano. Então, se tiver só o fato sem o dano, a aplicação do princípio da insignificância, ele tem total relevância. No entanto, se a moeda furtada for uma relíquia, por exemplo, o dano é muito grande. Então, já não se aplica mais, porque o dano causado, mesmo que seja uma moeda, é de alto valor, no caso, financeiro. A aplicação da insignificância se dá quando o fato apresentar mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido o grau de censura ou reprovabilidade do comportamento e quando a lesão ao bem jurídico é inexpressiva. Uma vez que todo tipo penal busca proteger um bem jurídico, como a vida, liberdade, patrimônio, por exemplo, se a lesão ao bem jurídico é inexpressiva, então ela é insignificante. Sem um dano real, não há um tipo penal. Então, acaba que quando o dano é ínfimo, ele automaticamente exclui a tipicidade. Não pode deixar em aberto, é que o direito penal é o último recurso de todos, ele é uma punição. E existem alguns casos que esse princípio não pode ser aplicado. Por exemplo, crimes militares. Os crimes militares são crimes cuja marca maior da disciplina castrense seja a presença da disciplina da hierarquia. Em situações assim, a jurisprudência geralmente não reconhece a possibilidade da insignificância. Um outro ponto também de difícil compreensão de incidência da insignificância são as situações de tráfico de drogas. Outra situação também bastante polêmica que afasta a insignificância é quando a ação criminosa se dirige, por exemplo, em desfavor da própria administração pública ou em desfavor do próprio Estado. E se o réu for reincidente? Ou seja, cometer um crime após já ter sido condenado ou cometer várias vezes um crime considerado insignificante? À medida que você faz isso uma vez, o bloqueio social com aquele comportamento ele é irrisório. Mas se uma pessoa faz aquilo recorrentemente, a própria sociedade já vai ficar super desconfortável com aquilo. Então já vai ferir um dos requisitos, né? Que é a reprobabilidade social do comportamento. O ministro João Otávio de Noronha, em decisão monocrática, afastou o princípio da insignificância em um caso envolvendo o furto de um rádio. Quer saber o porquê? Então aponta o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clica no link aí na descrição. Até a próxima!